Pessoal, olha o tamanho dessa pirarara, coisa linda, 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 muito cuidado com o ferrão viu pessoal, olha só que bonito, vamos lá, aqui, isso, agora tá seguro, ah garota hein, olha aí galera, olha só Opa, muita calma nesse momento pessoal, olha o tamanho dessa pera, pera aí Me dá um auxílio aqui, tudo aqui Auxílio, 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 muito cuidado que não pode despertar a mão do cabeçom e pode machucar o normal Pessoal, olha o tamanho dessa pirarara, coisa linda, 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 muito cuidado com o ferrão viu pessoal, olha só que bonito Vamos lá, aqui, isso, agora tá seguro, ah garota hein, olha aí galera, olha só Olha o tamanho dessa pera Meu amigo, que coisa mais linda meu, é isso aí pessoal, pirarara na equipe do cabeçom hein, olha o tamanho disso Olha só pessoal, topzera não é? Então acompanha aí que você vai ver muita coisa legal meu, é, mais de pertinho pra você, olha aí ó, essa é a nossa pirarara, beleza? Vamos soltar ela? Pessoal o seguinte, a gente não pode deixar o animal entrar em sofrimento, tá certo? Então vamos lá, vamos soltar essa pera aqui Galera, olha que apareceu no tanque meu, olha que coisa mais linda, olha o intruso aqui no tanque do pirarara do cu, tá sobrevivendo hein meu Olha aí que pera, vamos soltar, coisa linda não é? Topzera hein? Vai, 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 aê, pronto Falei que tinha um bicho diferente aqui? Falei... Falei que tinha um bicho... Falei que tinha um bicho de 만� sollen.